Salve galera, eu sou o Macaco Gamer, trazendo um vídeo de Fortnite mostrando como se completa as tarefas da semana 9. Mantenha uma SMG de carga com carga máxima por 3 segundos, depois cause dano a um oponente. Eu tô aqui na equipe tumulto e achei já aqui uma SMG de carga. Mano, é muito fácil achar SMG de carga aqui na equipe tumulto. E eu creio que vai ser mais fácil ainda pra você completar esse desafio aqui, né? Agora é só achar os inimigos, carregar por 3 segundos e sentar a bala. Opa, tem desavisada ali em cima. Vamos ver se a gente consegue fazer. 1, 2, 3. Nossa mano, matamos o cara. E aí, a gente fez? Não contou, não sei porquê. 1, 2, 3. Mano, a equipe tumulto aqui até que é suave de fazer, hein? Talvez seja um pouco mais fácil de fazer contra bot, certo? Olha o desavisado ali, ó. Meu amigo. É, mano, eu acho que talvez seja um pouco mais fácil de fazer contra bot. Mas aqui na equipe tumulto também tá muito fácil de fazer. Você consegue achar várias SMG de carga pelo chão. Aí é só você ver o local que a galera tá mais zoneada, mais acumulada ali e tal. Carregar a sua SMG e acertar, mesmo que de longe conta. Então é isso, mano. Se você for comprar alguma coisa na loja, me apoia, Macaco Gamer. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.